Olá amigos, aqui quem está falando é o Paulo Nino Fonsegui. Hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre uma ferramentinha mão na roda. Então bora para o vídeo. Essa ferramentinha mão na roda nada mais é do que esse aqui. Jogo de atarrachas. É um joguinho bastante interessante. Aqui eu não estou recomendando essa marca, né? Porque tem diversos pontos a ser observado. Mas sim esse tipo de ferramenta. Principalmente se você é uma pessoa que faça você mesmo. Olha só que interessante esse joguinho. Olha só que beleza. Tem diversos itens aqui. Então faz com que você consiga fazer alguns trabalhos de fazer rosca, de restauração de rosca. Moldar um parafuso que esteja empenado. Então temos pontos. Então aqui você vai trabalhar com metais, né? Dependendo dos metais. Porque esse aqui é um mais em conta, gente. Esse é mais em conta. Então temos numerações diferentes, gabaritos diferentes. Vem aqui uma... Para você fazer a rosca que seja. Utilizando os números que melhor couvir. Aqui bastante interessante para fazer rosca. E também para abrir rosca também, né? Esses aqui são para abrir rosca ou fazer rosca. Então é bastante interessante. É um jogo de carraxas bastante legal. O que eu tenho... Pretendo ter mais um. Mas não para por aí. Tem diversos acessórios aqui. Tem até... Olha o tamanho desse mandril. Olha o tamanho desse mandrilzinho estratégico, né? Venha, venha. Olha aí, gente. Que legal. Não sei se vocês estão vendo. Foi bastante interessante, né? Esse mandrilzinho aqui. É um mandrilzinho top. Num Chrome. Mas esse jogo aqui. Paulino, o que você andou aprontando com ele? Eu andei fazendo roscas, né? Em metais mais leves, tipo alumínio. Eu também fiz rosca em plástico. Isso em qual sentido me ajudou? Eu consegui restaurar algumas janelas que quebrou a presilinha, né? Que é a trava de janelas de alumínio. E eu também consegui... Poderia ser com ribite também. Favorece, mas com os parafusinhos fica mais originalmente. Quando a gente vai fazer uma restauração. E também eu consegui fazer peças automotivas. Restaurando peças que não existem mais, né? Que é difícil você achar no mercado. Ou fica mais caro. Então aqui auxilia. Esse jogo aqui eu comprei principalmente Pra mim fazer minhas próprias janelas de alumínio. Então vai chegar mais componentes, né? Quem conhece, conhece. Sabe que é importante. E vai chegar mais ferramentas pra esses fins. Que eu pretendo fazer uma coisa fantástica. Vocês vão ficar de cara com o que eu estou aprontando. No entanto, vamos ver. Essa aqui já que é um joguinho mais em conta. E que existe... Esse tipo de jogo aqui de tarraças. Ele varia muito de preço. Me perguntaram qual o preço dele. Eu não sei. Eu acho que eu paguei 200 reais nele na época. Porque faz muito tempo. E hoje em dia deve estar na casa dos 300, né? Porque as coisas estão aumentando. Nunca vi isso. Tem que ficar tão caro ultimamente. Mas dependendo do que você tem em mente. Vale muito a pena. Mas só aqui temos pontos, né? Esse jogo similares com esses mesmos fins. Pode chegar até na casa dos 7 mil reais. Então eu comprei um dos mais. E tem mais em conta que esse? Tem. Tem um que só vem com essas duas ferramentas aqui. Essa e essa aqui, olha. E vem com um ou duas, né? Um ou duas peças. Então temos que ter uns que vem só com essa. Então temos jogos que vão ser mais em conta que esse. Ainda mais. Então depende do que você tem em mente. O que você precisa, né? Pra mim, tá servindo mais ou menos. Porque eu não utilizo direto. Mas o custo-benefício valeu a pena. Eu já recuperei o que eu gastei. Muito tempo. Agora eu só estou lucrando. Então você vê como é que temos pontos. Mas volta e meia, pra esse jogo você vai ter de fazer a manutenção. Aconselho que você sempre quando for guardar, você passe um lubrificante nessas peças. Assim, aumenta, prolonga a vida útil do mesmo. Qual que é o lubrificante? Eu vou colocar esse aqui. Eu posso muito bem forrar aqui com esse spray. Pode ser qualquer um. É um desengripante, né? Ele é antiferrugem e ajuda a preservar, etc. Lubrificando. Então você chega e passa por cima aqui. Tranquilo. Ó. Passa por cima. E guarda. Isso se você for utilizar sempre. Você também pode fazer o seguinte. Tirar todas as peças e um por um. Para resguardar aqui o recipiente. Faz aqui que tá de boa. Eu faço assim. Tô apressado. É assim que eu faço. E assim vai prolongando a vida útil. Eu não fiz. Eu só hoje estou apresentando esse joguinho pra vocês de novo. Porque estava já na hora de eu fazer essa... Tá até um pouquinho oxidado já, né? Já estava na hora de eu fazer essa breve aqui. A prevenção. Beleza? Pra durar mais. Isso se guarda até o corte. O corte de cada peça aqui. Pra poder fazer uma restauração. Ou abrir uma rosca. Ou moldar uma rosca. Beleza? Bom, esse só foi um vídeo falando sobre esses fazedores de rosca aqui. Atarrachas. Bastante interessante. Se vocês gostaram desse vídeo. Quer mais vídeos como esse? Lágrino, joinha. Se inscreva. Compartilhe. Deixe o sininho ligado. Que vai fazer toda a diferença. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Legal, hein? Bom, aqui está me ajudando. Essa foi a manutenção simples. E agora é só guardar de novo. Que vai ficar. Fui. 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 Fui.